Olá meus amados, voltamos aqui com a nossa segunda parte de introdução às funções orgânicas, certo? Vamos começar por radicais, né? O que são radicais? Radicais é um conjunto de átomos ou grupo de átomos eletricamente neutros que apresentam pelo menos um elétron não compartilhado, que a gente chama de valência livre, e eu vou resumindo, são conjuntos de átomos que possuem uma valência livre, certo? Que pode ser representado genericamente por R e um tracinho, ok? Esses radicais têm terminação il ou ila, certo? Prefixo, que a gente vai aprender agora, indica a quantidade de carbonos, e aí tem um prefixo para cada quantidade de carbonos, certo? Sendo que o mais usado é o il, certo? O prefixo mais usado é o il. Então, por exemplo, quando tiver um carbono só, metil, por isso que se chama, o álcool se chama metanol, dois carbonos, et, etanol, e assim sucessivamente, prop para três carbonos, bult para quatro, pente para cinco, seis para hex, aqui, para fazer uma lembrança para você, por que se chama gás butano, gás de cozinha? Porque tem quatro carbonos, certo? É um hidrocarboneto e a gente vai estudar mais para frente. Sete, hept, oito, oct, nove, noni e dez, dec. Você deve estar pensando, Sandrão, eu tenho que decolar todos esses aí? Não, não. Geralmente só cai até dez, certo? Não deve cair outros em alguma prova que você for fazer, nem o vestibular tradicional. Mas é bom dar uma lida, né? Onze, um dec, doze, do dec, trideque, tetradeque, vinte, eicos, trinta, triaconte, quarenta, tetraconte, cinquenta, pentaconte, hexaconte, cem, ect, certo? Não precisa sair também desesperado para decorar tudo agora não, porque você vai se falar tanto, 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 que você vai acabar aprendendo rapidão os prefixos, principalmente os dez primeiros, ok? Bom, vamos agora para a gente colocar o nome dos radicais, mas antes vamos falar um pouco de infixo, né? O infixo indica o tipo de ligação, se é simples, dupla ou tripla existente entre os átomos de carbono. A gente vai estudar um pouco mais para frente, que quando a cadeia carbônica tiver apenas ligação simples, a gente bota o prefixo, infixo, an. Quando tiver uma dupla, em. Quando tiver uma tripla, in. E quando tiver duas duplas, de em. De, dois, em, é porque tem duas duplas ligações. Certo? Em, an, apenas ligação simples. Em, quando tiver uma dupla. In, quando tiver uma tripla. De em, quando tiver duas duplas, ok? Então, lá, os principais radicais, né? Vamos começar com os radicais alquilas. Radicais alquilas são radicais monovalentes derivados de hidrocarbonetos com valência livres e carbonos saturados, e são representados por R-2, o R tracinho, né? E, e carbonos saturados, ou seja, são radicais que têm apenas ligação simples entre os átomos de carbono. Então, vamos supor aqui agora. Eu tenho aqui uma cadeia carbônica, eu tenho quatro hidrogênios. Vamos supor que eu tire um hidrogênio. Se eu tirar um hidrogênio, ele deixa de ser uma cadeia carbônica e passa a ser um radical, porque ele tem uma valência livre. Quantos carbonos tem esse radical? Um. Então, um é met. E o final, o il. Então, esse aqui é o radical metil. Ou o radical metila. Mas lembrando que o mais usado é o il, ok? Eu tenho aqui agora dois carbonos. Dois carbonos têm o prefixo et. Vou tirar um hidrogênio. Pode ser tanto da direita quanto da esquerda. Não vai mudar a estrutura da cadeia. Lembrando que você tem que ter noção de 3D, isso aqui é uma molécula. Então, você tem que ter noção de espaço, né? Eu tirei. Ficou a valência livre. Ok? Tanto faz. Ou nesse carbono, ou nesse carbono. Tanto faz. Quantos carbonos tem? Temos dois carbonos. Se temos dois carbonos, o prefixo é et. Então, esse cara é o etil. Et é dois carbonos e o porque ele é um radical. Ou, esse aqui é o radical etila. Ok? Vamos para aqui agora. Com três carbonos. Com três carbonos é o radical propil. Prop, três carbonos. Propil. Então, esse é o propil. Esse também é o propil. Qual é a diferença do propil de cima para o propil de baixo? Eu peço que vocês completem aqui, ó. Ficou faltando aqui ainda um carbono para completar o propil. Esse, a valência livre, está no carbono primário. E esse, a valência livre, está no carbono secundário. Ok? Ou seja, no n-propil, a gente tirou esse hidrogênio aqui. Podia ser esse, ou esse, ou esse, tanto faz. Ou esse, ou esse, ou esse. Todo jeito seria propil. Agora, no de baixo, a gente tirou ou esse, ou esse hidrogênio aqui. Certo? Então, ficou o seguinte. Olha só. O de cima, que é a valência livre no carbono primário, a gente chama de n-propil. E o de baixo, a gente chama de isopropil. Ou secpropil. Secpropil é mais fácil, porque lembra de carbono secundário. Secpropil, carbono secundário. Então, o radical propil, olha, o radical propil tem dois radicais. O n, ou o iso, ou o secpropil é o mesmo radical. Prop, em três carbonos, e o porquê, a terminação do radical. Posso também chamar de propila, n-propila, ou isopropila, ou secpropila. Qualquer um dos dois pode ser, ok? Bom, para a gente ter uma ideia aqui, mais ou menos, quando você usa tal prefixo, né? Deixa eu voltar aqui. Então, por exemplo. N, você usa esse prefixo para indicar a valência livre que está localizada no carbono primário de uma cadeia normal. iso, iso, esse prefixo é utilizado quando a valência livre está localizada no carbono primário de uma cadeia ramificada. Normalmente, é usado para identificar radicais que apresentam a seguinte estrutura geral. Lógico, você vai pensar, poxa, mas o n-propil não tem ramificação. Correto. Mas, essa forma geral aqui, você pode ser com esse CH2 ou sem esse CH2. Então, o correto seria o seguinte. Você pode dizer que o isopropil é quando tem essa estrutura aqui, ó. Vou fazer para você. Quando tiver essa estrutura de um carbono a valência livre a valência livre de um carbono secundário entre carbonos, que aí pode ser aqui lógico, esse carbono é secundário, mas pode ser assim ou pode ser assim também, ó. Pode ser assim, então. Se você tiver essa estrutura de um carbono com esses dois metil aqui, ó e a valência livre saindo de um carbono primário nesse caso aqui, esse carbono agora é primário ele é, ele vai ser sempre o iso, alguma coisa nesse caso aqui é o isobutil que a gente vai aprender daqui a pouco. Sec é fácil é quando a valência estiver no carbono secundário por isso que no propil a gente chama também de secpropil terce quando você tem um carbono terciário certo? E a valência livre é situada no carbono terciário ou seja, S carbono secundário terce, carbono terciário e o neo neopetil neoxil que você tem que ter aqui um carbono quaternário, né o carbono ligado a quatro carbonos não importa né quantos CH2 você tem pra cá a valência livre tem que estar no carbono primário ok? Beleza? Então vamos botar em prática agora o que a gente aprendeu agora vamos pegar aqui o botil observe que eu tenho aqui uma cadeia normal e aqui eu tenho uma cadeia ramificada ok? Os de cadeia normal quando a valência livre vem no carbono primário observe que esse carbono é um carbono primário ele é chamado de N botil quando vem no carbono secundário a valência livre é chamada de sec botil então já sabe N-botil e sec-botil é o prefixo do botil de cadeia radical de cadeia normal agora vamos pra o botil de cadeia ramificada observe que eu tenho um carbono terciário aqui, tá vendo? carbonos em terciário se você tem um carbono terciário e a valência livre é no carbono primário pode ser nesse ou pode ser nesse ou pode ser nesse a gente chama esse cara de isobutil quando a valência livre é no carbono terciário a gente chama de terci botil então vamos lá vamos aqui N-botil valência livre no carbono primário sec-botil valência livre no carbono secundário todos os dois são radicais de cadeia normal ok? agora isobutil radical de cadeia ramificada e ele tem um carbono terciário e a valência livre é no carbono primário tercibutil a valência livre é no carbono terciário ok? então vamos agora pra os radicais com cinco carbonos lembra lá do NEO que eu falei então olha só aqui eu tenho um carbono quaternário está ligado a quatro carbonos um dois três quatro esse carbono é um carbono quaternário e a valência livre eu tirei tirei esse hidrogênio ok? e a valência livre ficou no carbono primário se você tem um carbono quaternário e a valência livre no carbono primário ele é chamado de NEO então esse radical é o NEO pentil o NEO pentila, né? NEO por causa da estrutura do radical pente porque tem cinco carbonos e IU porque é um radical ok? aqui ó cadeia normal tirou o hidrogênio do carbono primário isso aqui é um carbono primário valência livre no carbono primário então ele recebe o prefixo o sufixo N N o que? pentil pente cinco carbonos e IU porque ele é um radical ok? então NEO pentil NEO porque tem um carbono quaternário tá aqui o carbono quaternário e a valência livre é no carbono primário ok? N pentil cadeia normal sem ramificações e a valência livre no carbono primário neopentil agora vamos pra isso aqui agora eu tenho um pentil são cinco carbonos tem um carbono terciário aqui ó tá vendo? tem um carbono terciário tá ligado a um dois três carbonos e aí eu consigo ter três radicais diferentes vamos começar primeiro valência livre no carbono primário tendo um carbono terciário como é que ele vai como é que ele vai se chamar? é isso mesmo certo? ele é chamado de isopentil isopentil valência livre no carbono secundário tendo um carbono terciário no radical chamado de sec pentil e valência livre no próprio carbono terciário é chamado de terce cinco carbonos pentil porque é um radical lembrando que a terminação il é a mais usada a gente pode chamar de isopentila secpentila e tercipentila ok? isopentila tercipentila e secpentila tercipentila isopentila todos tem um carbono terciário ok? beleza?